Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema que a gente vai meditar hoje é Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós vamos meditar em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Debaixo do céu há momento para tudo e tempo certo para cada coisa. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar. Tempo para matar e tempo para curar, tempo para destruir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para sorrir, tempo para gemer e tempo para bailar. Tempo para atirar pedras e tempo para recolher pedras. Tempo para abraçar e tempo para separar. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar o tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para guerra e tempo para paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje, através de Ecregiaste, capítulo 3, Salomão vai falar sobre o tempo. O tempo na nossa vida. Há um tempo, que Salomão fala, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Palavra do Senhor, existe tempo para tudo. Para tudo há um tempo determinado. O capítulo inteiro, Salomão vai falar sobre o tempo. E tudo na vida está ligado a um tempo. Qual é o tempo? Qual é a fase que você está vivendo hoje? Sorrindo? Triste? Com doença? Com saúde? A melhor fase da sua vida? Com dinheiro? Sem dinheiro? Veja, e Salomão fala de um tempo para todas as coisas. Que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Na vida você não vai passar pela mesma fase sempre. Na vida você não vai viver as mesmas coisas sempre. Não vai. Nós não vamos viver. A vida vai ter altos e baixos. Qual é a fase que você está vivendo hoje? Alta ou baixa? Há momentos que você vai ficar feliz Há momentos que você vai ficar triste Há momentos que você vai ter dinheiro Há momentos que você não vai ter dinheiro Há momentos que você vai prosperar Há momentos que você vai estar na crise Há momentos que você está com saúde Há momentos que você não está com saúde Há momentos que você vai chorar Há momentos na nossa vida que vamos sorrir E há momentos para toda fase debaixo do céu, diz Salomão, em Ecregiás, capítulo 3. A vida é feita de fase e por isso que não podemos desistir quando estamos passando por uma crise. Cada um de nós passamos por uma crise, tem pessoas que passam por crises que já faz 2, 3, 4 anos que estão vivendo a mesma situação. Às vezes algumas pessoas têm dificuldade de vencer outros tipos de lutas, outras têm facilidade para vencer. Mas na verdade, tudo nessa vida vai passar. Tudo que você está vivendo, bom dia Wanda, tudo que você está vivendo hoje, seja ruim, vai passar. Você está vivendo coisa boa hoje, pode ter certeza, também vai passar. Então, tudo que nós estamos vivendo, se for bom, nós precisamos aproveitar da melhor maneira possível a fase que você estiver vivendo hoje, boa, aproveite. Então, quando é ruim, lógico que eu e você queremos se livrar logo, né? Na situação ruim, seja falta de dinheiro, seja doença na família ou conosco. Enfim, seja a fase ruim que nós estamos vivendo hoje. Nós queremos que ela passe rápido. Mas só que é uma fase, há um propósito. E tudo é no tempo do Senhor. Por isso que nós temos que aproveitar tudo, eu vou repetir novamente. Tudo que nós estamos vivendo hoje, de bom, temos que aproveitar, saborear e aproveitar com bom proveito esse momento. Porque não é profecia, é porque tudo na vida passa. Os momentos bons também vão passar. Os momentos ruins também vão passar. Há uma fase. Tem coisas na nossa vida que nós conseguimos atravessar com muita fé, muita determinação. Mas tem coisas na nossa vida que a gente não sabe librar essa situação. Não é verdade? Tem coisas que eu consigo passar tranquilamente. Que para outra pessoa, vendo a minha situação, diz assim, se fosse eu não conseguiria. Eu não sei de onde ela arruma a força. Mas eu consigo passar tranquilamente. Mas tem coisas que para você parece ser mais fácil e para mim parece ser mais difícil. Eu já não consigo passar com tanta facilidade por essa fase. Como você consegue librar a fase que eu estou passando e você já passou e você passou com facilidade. Você diz, para mim isso não é mais fácil. Para mim já é mais difícil. Entendeu? Então cada pessoa tem o seu limite. Tem a sua determinação. Tem pessoas que tem certas fases na sua vida. Que a sua tendência é querer desistir. Desistir de tudo. Às vezes desistir da sua própria vida. Então o que é que Salomão está falando para cada um de nós através da igreja de Ars capítulo 3? Calma. É uma fase. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, debaixo da mão de Deus. Deus está no controle. Deus está conosco, caminhando ao nosso lado. Seja no momento feliz ou seja no momento difícil. Ele não nos abandonou. Se há uma fase, eu preciso librar essa fase da vida. A vida é assim. Altos e baixos. Com percas e ganhos. Há momentos que nós estamos perdendo em tudo na nossa vida. E há momentos que nós estamos ganhando, enquanto outros estão perdendo. Enquanto uns estão ganhando, outros estão perdendo. Mas vai chegar a fase para aquelas pessoas que estão ganhando, perder também. Por isso que a gente acha que está tudo bem na casa do vizinho. Um exemplo que eu estou dizendo aqui. Mas não está. Parece estar, mas não está. Todo mundo passa por uma situação difícil. Todo mundo passa em uma fase. Na verdade, é que tudo nessa vida vai passar. Tudo passa. E tudo está ligado ao tempo de Deus. Há um propósito. Lembre-se dessa frase. Eu até fixei aí. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Só precisamos mesmo é saber lidar com essa fase que nós estamos passando agora, nesse momento. Se a fase é ruim. Porque quando é boa, a gente nem percebe tanto, né? Só percebe mesmo quando a fase é ruim. Então, nós precisamos saber lidar com essa fase ruim que nós estamos passando, nesse exato momento, com sabedoria e alegria no Senhor. Por isso que nós falamos tanto que essa frase, a alegria do Senhor é nossa força. Porque o Senhor está feliz a todo momento. E é essa alegria que Deus transmite para nós e é Ele que nos dá essa força. Mesmo passando com dor ou tristeza, mas não podemos deixar ser dominado por esse momento difícil. Então, nós precisamos entender que tudo é conectado a um tempo e você não está passando e nunca vai passar por esse momento difícil sozinha. Enquanto alguém está feliz, você está triste, um dia vai passar essa fase da tristeza, você vai estar feliz. E aquela pessoa que estava feliz vai estar triste. Veja que a vida é como se fosse uma roda gigante. Uma hora, estou aqui, a outra hora, a roda gira, estou aqui. E aí a gente desce novamente e faz essa circulação. Por isso que nós precisamos de Deus a todo momento. Porque quando vem a tribulação, a gente não caia na cilada do inimigo. O que o inimigo mais quer roubar de nós é a nossa fé, a nossa confiança em Deus. A nossa determinação que Deus está conosco. Então, se Ele rouba isso, Ele roubou tudo. Porque Ele pode nos tirar tudo, como aconteceu com Jó. Mas a única coisa que prevaleceu na vida de Jó foi a confiança, a determinação. Que Jó falava, Deus está comigo, caminhando ao meu lado. E eu amo, eu adoro. Então, em cada tribulação que eu e você passar, lembre-se dessa frase. Há um tempo, para todo o propósito, debaixo do céu. E Deus está no controle, Deus está no comando da sua vida. Não esqueça, precisamos dominar essa situação. Mas lembre-se, vai passar. A situação que você está vivendo, vai passar. Seja bom ou ruim, vai passar. Então, se for boa, aproveite o máximo agora. Aproveite, porque vai passar. Uma hora, nós vamos estar aqui. Outra hora, nós estamos aqui. Então, a vida se faz um círculo. Até chegar no céu. A nossa luta é diária. E vamos juntos rezar.